Sejam todos bem-vindos ao programa Desenha e Adivinha do Corvo Calamidada. Tentem adivinhar o que está a ser desenhado antes de ficar completo. Aqui vamos nós! Hum... Uma almofada? Talvez seja um foguetão! Hum... Ahá! Parece um arbusto! Um ouriço? Hum... Uma pizza? Hum... Será um pepino? Ah! Agora já sei! É um gato! Uau! Está a ficar ótimo! Excelentes palpites, meninos! Por hoje ficamos por aqui! Até à próxima! Adeus, amigos!